Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu tô notando uma certa lambeção de coturno dentro do grupo libertarianismo, dentro do grupo libertário e assim por diante. Então já não bastava a contaminação de social justice warrior, de feministas, de defensor de islã, esse tipo de coisa dentro dos grupos libertários, agora nós estamos enfrentando também uma infiltração neocom, onde as pessoas estão contra o tráfico de drogas e estão a favor de militar, vai entender, é um absurdo, dentro do grupo libertarianismo. Os caras estão lambendo coturno, os caras esqueceram que esses caras são a gangue armada, o braço armado da gangue estatal, esqueceram completamente. Então no final todo o desordenamento das ideias estatais, desde a defesa de gente que não presta como bandido muçulmano, feminista, até a defesa de parte do aparato estatal, na figura do militar, está se infiltrando no meio libertário. Esse vídeo aqui especificamente é para criticá-lo em versão de coturno. Vocês esquecem que, de facto, na prática, o aparato das forças armadas e da polícia, o aparato armado do Estado é o sinônimo de governo. Sem eles não haveria governo, eles são o governo. Gente psicopata, megalomaníaca, com a libidos dominante, vontade de regular a vida alheia para escravizar e espolhar o fruto do trabalho alheio, sempre existiu e sempre vai existir. Mas quem coloca isso em prática é a arma do militar. São eles que fazem com que todo o aparato estatal se sustente. Do contrário, a população não iria aceitar uma coisa dessa. Assim que uma pessoa fosse espolhada, ela iria ela mesma linchar aquele que está espolhando. Os vizinhos iam se unir para destruir o usurpador. Isso só não acontece porque houve uma dissociação entre o monopólio da força, ou melhor, entre a força e a sociedade. Quando ela se torna um monopólio, ela se dissocia ontologicamente da vontade individual de se defender e torna-se o meio para praticar a espolhação, os ataques. Assim, os comportamentos, de forma natural, seriam reprimidos pela sociedade, o comportamento antissocial, uma vez que existe o monopólio da força, ele passa a ser subsidiado. E a defesa da sociedade contra esse comportamento antissocial, passa a não existir, uma vez que a definição de monopólio é justamente restringir a concorrência no uso da força. Dessa forma, há uma distorção psicossocial na classe militar, na classe guerreira. Naturalmente falando, alguém que se propõe a se engajar em combate físico e a empregar violência em defesa da sociedade, em defesa da comunidade, em defesa da sua família, em defesa dos seus entes queridos, é uma das profissões mais nobres que existem. O cara está arriscando a própria vida para defender os direitos dos cidadãos que não podem ou não sabem se defender tão bem. Isso é nobre. Mas uma vez que existe o monopólio da força, que é a definição de Estado, esse sujeito passa a não mais ser um defensor da propriedade privada, dos direitos naturais, mas sim um espoliador. Ele passa a ser aquele que coloca em prática os desejos criminosos da classe política. Ele passa a se dissociar dos impulsos, das vontades e dos afetos ordenados dos cidadãos em busca da defesa sua e dos seus entes queridos. E passa a fazer valer os desejos e afetos desordenados da classe dominante, dos psicopatas. Então, olha que coisa. A personalidade de quem iria para a profissão guerreira muda. Por que que tem um cara só online? Não, vai entender isso aqui. Quem é que iria para a profissão militar numa sociedade livre, no anarcocapitalismo? Aquele cara que anseia por defender a sua família. Seria um sujeito abnegado, um sujeito amoroso, um sujeito com um grande senso de responsabilidade, um homem de princípios, uma mulher de princípios, que quisesse defender a sua família. Quem é o cara que vai para essa profissão numa sociedade estatal, numa sociedade tomada pelo Estado, dominada por esse agente externo criminoso que é o Estado? É um cara que não está preocupado com as virtudes inerentes à defesa militar daquilo que deve ser defendido. Essa não é a preocupação dele. Não é mais uma pessoa de princípios. Passa a ser uma pessoa que gosta da violência pela violência. Um outro psicopata. Tão psicopata quanto os governantes que lhes dão ordem. Ou então, alguém muito iludido. Alguém que acha nobre defender ideias absurdas, insanas, como a própria existência do Estado, a democracia, a bandeira, o Islã, a OTAN, um projeto político megalomaníaco qualquer. Os banqueiros. Então, passa a ser ou uma pessoa muito burra, ou uma pessoa muito filha da puta, psicopata, ou geralmente é os dois. Essa é a distorção personalógica da classe militar como objeto de estudo sociológico que acontece quando existe o monopólio da força. Qual é a solução, então? Não se iludam. Não se alistem. Vocês não estão defendendo nada que preste. Se você se alistar, você está defendendo banqueiros, banksters, políticos. Você está fazendo o jogo daqueles que controlam o sistema. Porque você não vai ter que cumprir leis. Você não vai ter que cumprir a legislação. Mas a quem interessa cumprir a legislação? Interessa aqueles que a redigiram. E quem a redigiu? Políticos. A mando de quem? A mando do deep government que controla todo o sistema. Não, mas e se a população se rebelar? Você não está... Você vai receber ordem para esmagar a população. Então você não está defendendo o interesse do indivíduo honesto. Você está defendendo o interesse dos controladores do sistema. Não, mas espera aí. Eu vou me alistar só para prender as manhas. Eu vou me alistar para aprender sobre explosivos, para aprender sobre armamentos, e depois eu posso até usar isso contra o Estado. Acontece que a sua própria presença, o simples fato de você existir, representa uma ameaça intrínseca contra os resistentes, contra qualquer impulso de rebelião. Por exemplo, se eu vir um policial na minha frente, eu vou ter que colocar o cinto. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu vir um policial na frente, eu vou colocar o cinto. Eu não sei se aquele policial é um libertário que está infiltrado na PM só para aprender táticas. Eu simplesmente vou ser obrigado a colocar o cinto. então a simples presença dele já é uma ameaça. Acabou. Não, mas espera aí. Aí tem aquele argumento ridículo, né? Não, mas a culpa é de quem faz as leis, não do policial. Meu amigo, o Hitler não matou um único judeu. O Hitler não matou um único judeu. Ele só deu a ordem. Tá? E aí? De quem será que é a culpa? É claro que o Hitler tem que ser punido. Moralmente falando, ele é culpado também. Mas nenhum judeu morreria se o pessoal mandasse o Hitler tomar no cu. O problema é que os militares, robozinhos amestrados do sistema, robozinhos malditos, cães do inferno, foram lá e cumpriram a ordem. Vocês estão entendendo onde é que mora o problema? Mora na cadeia de obediência. E aí entra aquilo que Robert Higgs falava. Existe policial bom? Não. Porque um policial se propõe a cumprir toda a legislação. E a legislação é, na sua maior parte, ruim. São regras criminosas. Alguém que se propõe a defender regras criminosas, a despeito de qualquer regra moral concreta, só pode ser mal. Não, mas o cara é bom como pessoa. Ele vai na igreja, ele ajuda os pobres. Individualmente, ele pode ter traços bons. Mas ele, como agente profissional, é ruim. A sua ontologia profissional é ruim. Robert Higgs demonstrou isso. Então, pra que você vai se alistar, porra? Não, eu quero aprender as manhas. Tá cheio de manual. Tá cheio de manual militar na internet pra você consultar. Você não precisa disso. Você pode aprender isso sozinho. Eu sei que na prática é muito melhor, né? Já dizia Camões, de formião filósofo elegante, vereis como Aníbal escarnecia, quando das artes bélicas diante deste que um larga-voz tratava iria. A disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia. Pensando, estudando, alguma coisa assim. Se não vendo, tratando e pelejando. É verdade. Justamente os militares tiraram esse direito de nós. Nós não podemos formar nossas milícias privadas, nossas escolas militares privadas, porque esses filhos da puta não deixam. Nós não podemos nos separar da União, porque esses filhos da puta não deixam. Quando São Paulo tentou fazer isso em 1932, foram os filhos da puta de farda que vieram aqui, invadiram São Paulo e não nos deixaram nos separar. 9 de julho tá chegando. MMDC, seus filhos de uma puta. Tá? Mesma coisa. Sul dos Estados Unidos, se separou da porra do Norte. O que aconteceu? O Norte invadiu. Quem? Os militares. Então, quando você se tocar que você não pode aprender as artes militares na prática, lembre-se de quem é a culpa. Então não se alistem. Porque se ninguém se alistar, não vai ter ninguém pra nos impedir de aprender essa porra na prática, porra. Não, mas aí quem é que vai prender os bandidos? A polícia tá soltando os bandidos. A polícia trabalha a favor dos bandidos. O cara vai lá, pega uma arma ilegal e mata o bandido em legítima defesa, a polícia é a primeira a prender o velho. Se ninguém mais se alistar, não vai ter mais ninguém pra prender o velho que reage em legítima defesa. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Se ninguém se alistar nas malditas fileiras estatais, seja na polícia, seja na Marinha do Brasil, seja no Exército Brasileiro, seja na Força Aérea, na PF, Polícia Civil, que é a pior de todas, se ninguém se alistar nessas merdas, você vai ser livre pra montar a sua milícia privada e aí você vai poder aprender tudo na prática. Começa com o não alistamento. Esse é o começo de tudo. Não adianta se alistar pra depois aprender enquanto essa porra existir, nós não seremos livres. E são eles que fazem, por exemplo, o velho vai comprar um remédio na farmácia, ele vai ter que pagar o ICMS. Vou baixar o celular aqui que eu fiz promessa pra Santa Terezinha. Quem é que obriga o velho a morrer doente porque não tem dinheiro pra comprar um remédio por causa do ICMS? É o político? Não. É o fiscal da receita? Também não. Sabe por quê? Porque se é o meu avô que vai comprar remédio e não pode por causa do ICMS, eu quebro o fiscal de receita na porrada. Eu pego o senador, o deputado, o político, o banqueiro, eu quebro todos esses morféticos na porrada. Sabe quem eu não consigo quebrar na porrada? A polícia. Eu não consigo quebrar um cara da rota na porrada. Infelizmente. Então, se eu sonegar o ICMS e bater no político e matar o político, vai vir um cara da rota me prender. Mas aí eu pego um fuzil e mato o cara da rota. Ah, morre aí, seu cão do sistema. Aí vai vir o exército. Aí eu pego uma bazuca e mato o cara do exército. Aí vem a força aérea. Aí eu tô fudido. Então, no final das contas, eu posso dizer que é a força aérea brasileira que obriga o idoso a morrer sem remédio porque é a força aérea brasileira que cobre o ICMS dele. Entenderam? Não é o político. É a força aérea. Quem obriga esse estabelecimento aqui a pagar IPTU, tá? Não é a prefeitura, é a marinha do Brasil. Porque se ele não pagar e ele resistir à polícia, ele resistir ao exército, a marinha do Brasil vai lançar mísseis nele. É na força bruta que repousa a decisão moral. E os militares são legalistas, principalmente no Brasil, onde existe uma mentalidade positivista. Uma mentalidade legalista. E assim eles abdicam de qualquer reflexão moral individual pra fazer valer a legislação. E por isso que são todos escravos. Não se aliste, filha da puta! Aí, pra terminar esse vídeo, eu quero falar da minha ideia sobre o boicote afetivo. Muitos libertários falam no boicote social, o que é muito útil. Existem várias maneiras de resistir ao Estado. Uma das que eu desenvolvi aqui pensando é o boicote afetivo. já que o militar trai a sociedade, já que o militar trai o próprio povo, já que o militar trai a espécie humana quando ele se alista, porque o Estado é inimigo da humanidade, nós deveríamos tratar como ele realmente é. De acordo com a opção que ele fez. Você trataria bem um amigo seu, um parente seu que se alistasse no Estado Islâmico? Não. Aliás, por falar em Estado Islâmico, saibam que a polícia da Inglaterra é cúmplice do atentado. Inclusive, eles fizeram um mês de Islamophobia Awareness Month. É tadinho dos porra dos muçulmanos, com o sinal do ISIS. Ou seja, existe claramente uma relação direta entre o ISIS e a polícia britânica. Um pacto para destruir a cristandade ocidental começando pela Inglaterra e pela França e pelos países nórdicos com a polícia participando. São traidores da espécie. Então, como é que você trata um cara desse? Se você tem um amigo que está nessa profissão de merda, você desfaça a amizade. Você vai ser amigo de um cara desse? Fazer negócio com ele. Não faz negócio com ele. O seu namorado é da polícia? Termina. Termina e fala para ele por quê. Estou terminando com você porque você é um filho de uma puta de um policial. Você é um capanga do sistema. Você é um lacaio do Rockefeller, do Rothschild e da fundação Ford. prefere namorar um mendigo do que namorar você. Prefere morrer solteira do que namorar você. Seu capanga desprezível do Estado. Fala isso para ele. Termina com ele. Você está morando um merda desse? Um cara que respeita mais o Estado do que você? Um cara que ama mais um senador do que você? Você já pensou nisso? Um policial é um cara que ama mais a Dilma do que você porque se a Dilma der uma ordem ele te agride, ele te cobra imposto? ele te leva presa por desacato? Você já pensou? Como é que você vai dedicar a sua vida a casar com um cara que ama mais uma merda de um político do que ama você e os seus filhos? Porra. Você é padre? Não dê a comunhão para um militar ou para um policial porque o cara está em pecado mortal. Você tem um filho militar deserda? Você tem um pai PM? Fala que você tem vergonha da profissão dele. Você preferia ter um pai traficante? Com isso, o custo afetivo emocional de entrar nessa profissão aumenta. Então vai haver um desencorajamento. Quanto menos gente entrar nas fileiras estatais, melhor para a humanidade. Agora, se o cara montar uma milícia privada, não, eu vou ser militar, mas eu vou ser um militar de verdade. Eu vou ser um policial de verdade. Eu estou aqui para proteger o povo, não para fazer valer o interesse dos políticos. Ou seja, se alguém vier cobrar imposto da minha comunidade, dos meus amigos, vai morrer, filha da puta. Esse é um militar de verdade. Aí esse cara deve ser honrado. Esse cara deve ser admirado. Essa é a diferença. Está na hora de enxergar o Estado como ele realmente é. Já passou da hora. Não existe diferença entre governo federal, prefeitura e PCC, comando vermelho, Estado Islâmico, brigada al-Nusra. tudo a mesma merda. É isso. Vou desligar aqui. Cacete que choro congestionamento de merda. Bom, vamos responder as perguntas. Daniel Alves, um beijo para você. Roberto Quioca, grande abraço. Nathalia Rossini, um beijo para você. Ai, cacete. Fiz a live na timeline, caralho. que pariu, porra. Isso aqui era para estar no grupo. Bom, isso aí.